A galerinha tá falando aqui, a Pico, ó, trazendo mais um episódio de Árida, pessoal. Vamos lá seguir o nosso caminho agora, né? Atrás, se vocês viram o episódio anterior, vocês viram que o nosso vô morreu, né? O nosso vô morreu e agora ela tá sozinha, né? Em busca da procissão pra chegar até Canudos e encontrar os pais dela lá em Canudo. E vamos ver. Aqui, quero só salvar aqui pra gente seguir ali. Vamos lá. Eita, lelê. Olha pra isso. Tá um vento com muita terra. Não dá nem pra enxergar direito. Caminho para as montanhas. Então esse é o caminho. Vamos aqui. Ah, estandarte. A seca levou o que era doce. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Eu acho que nós temos que pegar todos os estandartes aqui O que é isso? Essa fumaça está muito forte Precisa encontrar uma forma de abrir esse caminho Mas continua a acreditar A nossa vida vai continuar Vamos comer alguma coisa Para a gente não morrer Não, isso não Vamos comer esse largato aqui Ok Falta mais um estandarte Será que eu estou andando em círculo? Também acho Será que nós estamos andando em círculo? Eu já tive aqui Onde tem esse outro estandarte? Mas aqui é a entrada Encontrei outro estandarte Não tem água por aqui A nossa vida Que a chuva chegue a cair Chegará a cair Que a chuva chegará a cair Tá Entrei aqui de novo naquela fumaça Abri tudo lá Vamos ver o que tem para cá Nós temos que abrir aqui Abriu aqui também A chegada é a hora de seguir o meu caminho Vamos antes de entrar ali Vamos escolher aqui Se tem alguma coisa Aqui que eu estava olhando Eu falto três coleções Olha, tem um banquinho ali Vamos sentar aqui Oh, gente O vovô O espírito dele Perto dela O vovô tem razão Não posso vacilar Meus pais me esperem Tem canuros Oh, o vovô O vovô, gente Que adorável E está protegendo ela O espírito dela Não tem nenhum colecionário Aqui Estou faltando três Aqui Um, dois, três Para completar Vamos entrar aqui Então Quem sabe a gente não encontra para lá Apesar de muito medo Eu não posso vacilar Preciso enfrentar o mundo Pois meus pais querem encontrar Sigo em frente na poeira O caminho não tem fim Cubro o rosto com meu véu Eu me sinto forte assim Deixei tudo para trás Minha história Minha vida No meu rosto escorrem lágrimas É tempo de despedida Busco agora um novo mundo Sem pistas do que encontrar Quem sabe a sorte me ajuda A processão encontrar Falta água Falta comida Como sigo a caminhada Tenho treze anos apenas Como enfrento essa jornada A noite nunca vem só Me acompanha a escuridão Eu já não posso voltar Sigo forte na missão É Uau Gente É o fim Acabou Pessoal A árida Chegou o final Final da série Uma série de Quatro episódios Só Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like De vocês Foi muito bom O vôzinho dela morreu Quer dizer Não foi muito bom Que o vôzinho dela morreu Não foi nesse sentido Não queria dizer Quer dizer A série foi muito boa O vô dela morreu Ela agora teve que seguir O caminho sozinha Atrás da Da procissão Para encontrar os pais Lá em Canudos E aí está aí Mostrando um pouco Né Dela aí Aqui do lado Tem os colaboradores Os jogadores Que jogaram Para testar E aí está E aí vai ter A continuação Pessoal Ai Que pena Eu queria muito Vai ter a continuação Né Dela Dela indo Para Canudos Assim espero Eu quero muito Jogar Vamos aqui Deixar Olha lá Gente A dona Firmina Com os bodizinhos Dela A dona Almeira A noite nunca vem só E acompanha A escuridão Eu já não posso voltar Sigo forte na missão Continua 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 Então vai ter O Arida Episódio 2 Né Capítulo 2 Né Desse jogo E é isso aí Não esqueça A gente mesmo De deixar o like Aqui Né Arida Né Esse jogo Fantástico Mesmo Muito fantástico Feito por brasileiros Na universidade Em Salvador Muito bom Gente Muito Muito bom O trabalho De vocês Continua assim E traga logo A continuação Porque eu tô doida Pra jogar Tchau tchau Beijo Fica com Deus E até a próxima Fui